O quântico se tornou lucrativo O quântico agora é divino O quântico pode ser seu amigo Se você pagar o dízimo No físico, no físico O quântico é o bem absoluto O quântico sempre resolve tudo O quântico além do raciocínio Se você pagar o dízimo No físico, no físico Consciência da morte traz o delito Pânico Você se acalma quando Compre o quântico Quântico Consciência da morte traz o delito Pânico Você se acalma quando Compre o quântico Quântico No físico No físico No físico No físico Para o quântico Para o quântico Divino lucrativo Pânico Pecado Pecado Tudo aquilo que é físico Pânico Usa da carência do indivíduo Usa da carência do indivíduo No físico Concorrência para o cristianismo No físico Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico No físico Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico Consciência da morte traz o delito, pânico Você se acalma quando compra o quântico, quântico No físico No físico